Então foi por causa disso, então? Aí mandei para o Jô. Já como Skylab, Rogério Skylab, o vinil, o release e tal, mandei tudo. Chegou no Jô, pergunte se eles responderam. Não, pô, quem é Rogério Skylab? Quem é ele? Pô, eles devem receber por acaso. Pô, achei que tinham respondido. Nada, responderam nada. O que é que eu fiz? Mandei de novo. Responderam? Não. O que é que eu fiz? Mandei de novo. Respondendo. E essa é a vida, cara. A vida do artista é essa, cara. O artista não pode... Não, porta na cara faz parte de ser artista, né? Porta na cara, cara. Testes e... Quem já fez testes comercial sabe como que é, né? Você chegar e tem 20, 30, 50 pessoas parecidas com você para pegar uma vaga. Que loucura, né? Trabalha muito com essa parte de aceitação. E aí te chamaram... Aí me chamaram... Para entrevista, tem que fazer para... No SBT. Ah, na época do SBT. No SBT. Tá. Fizeram para entrevista, por telefone. E aí lá fui eu. Fui eu sozinho. O que você imaginava? O que você imaginava? Jô Soares, quando recebia... Nessa época, Jô Soares, quando recebia um desconhecido, não era o mesmo tratamento... É verdade. Quando ele recebia um ator da Globo. Consagrado, é. Então, eu sabia que eu ia enfrentar essa resistência. Você não sabia se ia para o lado do humor, se ia para o lado do confrontamento? Não, eu nem pensava em lado de humor. Eu não tinha nem nada de lado de humor. Não tinha nada. Você está falando do quê? De não saber se ele ia te dar muita atenção? É isso? É. Ah, tá. Entendeu? Eu vi que o tratamento dele com os atores da Globo era um. Entendi. Com a pessoa desconhecida era outro. E lá fui eu. Lá fui eu para apresentar a minha música. E numa época que o programa de Jô mudava a carreira de qualquer um, né? Muda. A pessoa não tem ideia hoje. Mudava. Mudava. Você ia de um patamar para outro e... Mudava. Mudava. Porque não tinha YouTube. Exato. O Dê tinha que ver na televisão. Agora, tinha depois os comentários. Total. Na internet. Cara, nesse dia eu falei... Porra, eu não posso... Eu tenho que pisar em ovos. Eu não posso desagradar. Cara, eu não sei... Te deram alguma diretriz? Eu não sei... Tipo, não canta essa música? Não. Eu não sei o que aconteceu, que a entrevista... Uma entrevista, você não sabe onde ela vai estar, né? Você não sabe onde ela vai estar. Não tem como saber. Eu sei que ele levou para uma entrevista, cara, que eu me estrepei. Ah, é? Eu me estrepei porque eu comecei a falar coisas que eu faço. Eu penso hoje que audácia que eu tive. Eu cheguei ao ponto de chamar o Ayrton Senna. Que tinha falecido recentemente. Ah, perto da morte dele. E que o Jô adorava. Sim. E o público paulistano adorava. Eu cheguei a chamar, em plena cadeia nacional, o Ayrton Senna de pião das multinacionais. Nossa! Evidentemente que isso não foi uma invenção da minha cabeça. Eu tinha lido isso de um filósofo que eu gostava muito, um pensador brasileiro, chamado Carlos Henrique Escobar. E ele falou uma coisa parecida. Eu falei, que maravilhosa coisa que ele falou. É isso mesmo. Eu vou falar isso. Mas como chegou no Ayrton Senna? Não sei. Porque o papo foi um papo que a gente falou. Você não sabe onde chega o papo. E o Ayrton Senna mandou o pião das multinacionais. Quando eu falei isso, a plateia vaiou. Claro. Quando eu falei isso, o Jô não gostou e ficou mais antipado. Eu já era um ilustre desconhecido. Ainda tem a petulância de falar isso. Cara, ele ficou... Ele amarrou a cara. Nossa! Eu falei, sabe uma coisa? Fodeu! Eu não quero nem saber. Agora foda-se. Eu não volto nunca mais aqui. É, nunca mais vou voltar. Nunca mais vou voltar aqui. Acabou, sabe? Eu já estava conformado. Sim, já tinha aceitado esse fato. Porra, eu fico desesperado porque esse programa eu perdi. Mas na internet deve ter. Não tem. Não tem? Não tem. Esse programa, que foi a primeira vez que eu fui no Jô. Muitas vezes acham que é um programa, mas essa foi a segunda vez. Ah, tá. A primeira vez desapareceu. Ah, mas no CBT, com certeza, ele quer ter isso daí. Estranhamente, não sei. O fato é que ele pediu para eu fazer uma palinha de uma música do disco... Desse primeiro? Do Fora da Grey. Tá. Cara, eu fiz a palinha. Qual que era a música? E o público gostou. Ah! E o público riu. E ele gostou. Aí, ele me pediu uma outra música, me pediu uma outra palinha. Eu... Isso não é normal, né? Eu cantei, o público gostou, riu. E ele também gostou, riu. Cara, virou entrevista... Naquele momento, Rogério, eu virei a entrevista. Virou a chave assim. E quando terminou a entrevista, eu falei assim. Eu vou voltar sempre no programa do jogo. Você sentiu isso? Eu senti isso. Eu virei um jogo que estava dificílimo, entendeu? Cinco minutos do primeiro tempo, eu já tinha tomado um gol. Foi, virei o jogo, cara. E a partir daí, eu nunca mais deixei de ir ao programa do jogo. Você não sabe quantas vezes? Toda a série dos Skylab... Não, eu sei, porque o Skylab... A série dos Skylab, que foi a minha primeira série, tem do Skylab 1 ao Skylab 10. Então, foram 10 discos. Cada disco que você lançava, você ia lá. Cada disco lançava que eu ia lá. Então, foi justamente no último, no Skylab 10, foi a última vez que ele estava se despedindo. Então, eu lancei toda a série dos Skylabs no programa do jogo. Você foi perto do final, então, do programa? É mesmo? Claro. Eu fiquei até preocupadíssimo. Eu falei, porra, será que o João não vai me chamar? Ele está se despedindo? Está encerrando, né? Está se despedindo. Pô, eu fiquei com medo. Até falei para ele. Pô, eu fiquei com medo de você não me chamar. Sério? Aí, ele me chamou, cara. Isso foi uma consideração. Fechou um ciclo, né? E ele falou assim, ele começou assim, eu não poderia deixar de trazer ele aqui ao programa, porque ele está ligado. Ele está intimamente ligado ao programa. É, eu não sei as pessoas em casa, mas na minha memória afetiva, você está muito associado ao Jô. É incrível isso, né? É incrível, né? Porque eu lembro dele rindo, assim, gostoso, assim, rindo mesmo e pedindo umas músicas. Eu lembro. E eu não sei quantas entrevistas eu vi, mas eu sei que pelo menos umas quatro eu vi. E eu fiquei muito triste quando ele morreu, sabe? Escrevi até um texto longo, escrevi um texto longo sobre a morte dele. Fiquei muito triste sobre a morte dele, né? É porque ali a Globo fez uma sacanagem com ele e colocou no lugar uma pessoa que não é competente. Não tem a dimensão. Ah, você sabe. Foi o Adneu ou foi o... Não, não. Não que Adneu? Foi o... Bial, cara. Bial, exato. Não tem a mesma competência, não tem a mesma grandiosidade do jogo. Entendeu? Então, até hoje, a gente... Eles nem jogavam o mesmo jogo, né? Até hoje a gente sente um buraco. É. A gente sente um buraco. Por isso, por isso que, apesar do Danilo ter todos os pesares, ele acabou... Preenchendo, né? Preenchendo esse espaço, né? E ocupando e tendo muito maior ribope do que o próprio Bial. Exato. Muito mais ribope do que o Bial. Exato.